Bem-vindo, bem-vinda a uma nova aula de italiano. Eu sou Ana Paula, professora especialista no ensino de italiano para falantes de língua portuguesa e a aula de hoje será analisando uma música italiana. E quem manda aqui são vocês. Vocês votaram a música que nós iremos analisar hoje. Tinham duas músicas lá nos stories do Instagram concorrendo à análise de hoje. Uma era La Minha História Traledita, de Gianluca Grignani, e a outra era Imbranato, de Tiziano Ferro. E a vencedora foi... Imbranato, Tiziano Ferro! Ambas fizeram sucesso há alguns anos, acho que lá para os anos 2000 ou um pouquinho depois. E nessa época eu ainda morava no Brasil e foi ali que eu aprendi o que significa a palavra Imbranato. Toda vez que eu ouço essa palavra, eu me lembro dessa música, porque foi com essa música que eu aprendi. É por isso que é muito bom a gente se expor a situações, se expor ao conhecimento, estar abertos ao conhecimento. E cada particular, cada informação nova, a gente pode recorrer, né? E deixar lá na memória aquela informação e recorrer quando a gente precisa. Então, essa palavra Imbranato significa atrapalhado. Então, Lui é Imbranato, porque é Tiziano Ferro. No Rio, Ana Paula, sono Imbranata, Imbranata. Então, Imbranato, masculino, Imbranata, feminino, que é atrapalhada, atrapalhada, tá? E Tiziano Ferro, já vamos começar agora com pronúncia. O Z tem som explosivo. Então, o nome dele, veja só como se escreve aqui. O nome dele se escreve assim, com Z. Tiziano. Tiziano. Então, tem esse som, né? Tiziano. Tiziano. Repete aí. Tiziano. Tá? Não é Tiziano. Tiziano. Não, é Tiziano. Tiziano, essa é a pronúncia. E Ferro é aqueles dois R's que, às vezes, dá uma confusão na nossa mente, porque nós não temos esse fonema aí na língua portuguesa, mas é questão de prática e de tempo. Esse RRRRRR. Só o Faustão, né? Consegue dizer Ferro. Tiziano, Ferro. Tiziano. Já foi? Será que ele já foi lá no Faustão fazer alguma apresentação? Com certeza o Faustão falou bem, né? Então, vamos lá. Acompanha aí a leitura da primeira estrofe comigo e aí a gente vai ver frase por frase, lembrando somente que quem desejar obter o PDF com letra e tradução dessa música, encontra lá no Clube Itália com a Ana Paula. Link ou na descrição aqui do vídeo ou se você estiver no Instagram, lá na minha bio. Então, olha só. Acompanha aí a leitura. É iniziato tudo per um teu capricio. Eu não me fidavo. Era só o sesso. Mas o sesso é uma atitude, né? Como é l'arte em genere. E forse o capítulo sono aqui. Olha aqui. É iniziato tudo per um teu capricio. É iniziato tudo. Olha só. Lembra do Z? Esse somzinho explosivo, né? Tiziano. É iniziato. Esse é iniziato tudo significa que tudo começou. É iniziato se refere ao passado. Então, tudo começou. Ou começou tudo, né? Ao pé da letra aqui. Tudo começou. Per um teu capricio. Aqui nós temos esses dois C's seguidos. E logo depois do C, nós temos o I. Então, o C normal com um C só tem esse som, né? Depois do EI. Tchê e ti. Neste caso, é mais forte. Então, é capricio. Capricio. Repete aí. Capricio. Isso. Capricio. Então, tudo começou por causa de um seu capricho, no sentido de uma sua teimosia, sabe? Então, começou tudo por causa dela, né? Aqui nós temos um Tuo. Tuo significa que ele está falando diretamente com a pessoa a qual dedica essa música. Não está falando sobre essa pessoa, sobre o amor dele. Ele está falando diretamente, por isso ele usa o Tuo. Tudo começou por causa de um capricho seu. Diretamente. E eu não me fidavo. Era solocesso. E eu não me fidavo. Eu não confiava. Eu não confiava. Aqui nós temos o verbo fidar-se, também no tempo passado. Mas é um tempo passado diferente. Não é que nem esse daqui. É iniciado. Começou. Iniciou. Me fidavo. Ou não me fidavo. É eu não confiava. Então, toda vez que você estiver falando sobre você. Algo no passado. Rotineiro que você fazia. E talvez não tenha tido uma conclusão, né? Tipo, eu não confiava. Não tem uma data específica de conclusão. Quando a gente usa esse tempo que no italiano se chama imperfeto. Quando você está falando de você, termina com o. A gente não fala eu não confiava. No italiano, eu não me fidavo. Não me fidavo. Sei lá. Iniciava. Vamos pegar ali um verbo que a gente já viu, né? É iniciado. O verbo é iniciare. Então, eu iniciava. E eu iniciavo. Tá bom? Era solo sesso. Era somente sexo. Olha que engraçado. Muitas palavras no italiano. Que no português, desculpe. Que tem o X com esse som. XO, XA, XE. No italiano, você vai transformar. Tem da origem latina. É claro que isso não é uma regra. Não são todas as palavras. Você só vai transformar. Ao invés daquele X, você vai colocar os dois S. Né? Sexo. Sesso. Vamos ver aqui. Sexofone. Sassófono. Sassófono. Você lembra de mais alguma palavra que no português é XA, XA, XO? Escreva aí nos comentários. A gente vê se pro italiano houve essa transformação também, né? Do X pros dois S. Tá bom? Curiosa agora. Aí, aqui. Mas o sexo é uma atitude, né? Como o lar tem um gênero. Mas o sexo é uma atitude. Olha só. Atitude, né? Un'attitude, né? Un'attitude, né? Por que que este um tem o um e um apóstrofo aqui? Porque a palavra atitude, né? Começa por uma vogal. E o que que é? É uma palavra feminina ou masculina? Uma palavra feminina. Então, seria assim, né? Un'attitude, né? Só que ela, esse A, ele vai embora desse U aqui. Por quê? Ele vai embora porque a outra palavra começa por vogal. E aí, pra ficar um som todo unísono, aí, aquele A vai embora e ele é substituído com um apóstrofo. Isso acontece com palavras que começam por vogal. Tá? Pode acontecer com palavras que começam por vogal. Então, mas o sexo é uma atitude. Como é l'arte em gênero? Como a arte em geral? E force, lo capito, e sono qui. E force, lo capito. Force significa talvez. E talvez, eu entendi. Essa daqui é uma outra, um outro verbo no passado. E force, o capito, que cosa? Este L se refere a tudo que veio antes, o que foi que ele entendeu, tá? Lo capito. O quê? Que isso é sua atitude, né? Como é l'arte em gênero? Lo capito. Então, eu entendi. Verbo capire no passado. Passado próximo. O capito, entendi. Simples assim. E sono qui. E estou aqui. Sono qui. Aí, continua. Scusa. Sai. Se prova insistere, divento insoportabile. Ma ti amo. Ti amo, ti amo. Ti disse amo. Vabbè, é antigo, ma ti amo. Scusa, desculpa. Sai, sai. Sai é do verbo sabere. Sabere na segunda pessoa do presente. Então, e eu sou, eu sei. Verbo saber é o verbo saber, né? E eu sou, eu sei. Tu sai. Você sabe. É como nós usamos, ai, sabe. Sabe quem veio aqui ontem? Sabe, é aquele sabe. Se usa igualzinho no italiano. Não só no sentido de conhecimento, de saber de conhecimento, mas também é o modo de falar, né? Sai. Então, como ele está falando com a pessoa ali, para quem ele dedica essas palavras. Então, ele disse, ele diz, desculpa. Sabe? Se provo a insistere. Se provo. Se tento. Verbo provare. Pode ser experimentar. Provar ou tentar. Então, se tento insistir. Se provo a insistere. Quando você tem o provo, você tem sempre um A depois. E eu provo a notare, né? Eu, eu, eu tento nadar. Provare a. Fare qualcosa. Vai ter sempre o A nesse sentido, depois do provare, tá? Então, desculpa, sabe. Se eu tento insistir. Insistere. Insistere. A sílaba tônica no cis. Insistere. Não é insistere. É insistere. Divento insopportabile. Divento. Eu divento. Eu me torno. Eu me torno insoportável. Insoportabile. Mas te amo. Te amo. Mas te amo. Te amo. Te amo. Tirissiamo. Ai, o que significa isso? Tirissiamo. Tirissiamo. Olha só. Das muitas funções que tem essa particella, ti, uma muito comum é se referir a nós. Só que, só que não se refere a nós. Se refere a nos. Seria o pronome oblíquo, né? Nos, no italiano é noi. Noi. Nos é ti. Olha só. Então, por exemplo. Aqui poderia ser, só pra entender, aqui poderia ser assim. Não precisa especificar, como em outros casos que nós vimos ali, né? Divento. Não precisa dizer io, divento. Porque, pela conjugação, você já sabe. Provo. Io, provo. Você já sabe que tá falando de você. Io, provo. Io, divento. Porque a conjugação ali é muito clara. Não tem pra outra pessoa essa terminação e essa conjugação. Então, não precisa. O pronome, ele é ocultado. Mas, só pra vocês entenderem aqui. Tirissiamo. Poderia ter este noi. O pronome aqui, pessoal. Nos. Nos. Tirissiamo. Eis-nos aqui outra vez. No italiano é muito comum inserir este ri antes dos verbos, pra indicar algo que é feito uma segunda vez. É como no português nós usamos o re, né? Rever. É ver de novo. Certo? Repensar. Pensar de novo. No italiano é ri. Tá bom? Então, tirissiamo. É até uma expressão comum pra dizer. E cá estamos nós outra vez. Ou seja, revivendo, neste caso, revivendo algo que já vivemos. Porque você não vai adaptar a pessoa, sabe? É, iricei, iricei, sono, não. Vai estar sempre no nós, né? Noitirissiamo. Normalmente, é quase uma expressão fixa pra dizer assim. Eis-me aqui outra vez. Eis-nos aqui outra vez. Vabè antico ma te amo. Esse Vabè é um modo que se usa aqui, coloquialmente, pra se dizer Vabè, né? Vabè. Vabè. Tem quem fala Vabè, tem quem fala Vabó, tá bom? Então, é um modo de se usar oralmente e coloquialmente. Então, vá bene, tá bom. Você já pediu desculpa pra alguém por dizer desculpa se te amo? Eita, gente. Ei, lasqueira. Desculpa se te amo e se te conosciamo. Olha aqui, de novo, aquele ti com o verbo na terceira pessoa do plural. Se tratando de nós, né? E se noi ti conosciamo. Desculpa se te amo e se nós, nos conhecemos. Nos, ti, nos conhecemos. Usa-se a preposição DA quando você quer usar o que em português é o verbo AVERE. Então, há dois meses. Em se tratando de tempo decorrido, você vai usar a preposição DA. Então, te conosciamo, dá dois meses. Nos conhecemos há dois meses, tá? Então, vai ser sempre o DA. Por exemplo, vivo em Itália, dá treliciane, há 13 anos. Faz um exemplo desse DA e coloca aqui nos comentários. Vamos ver se pegou a sacada aí do tempo decorrido que se usa o DA. E se nos conhecemos há dois meses, um pouco, piu, um pouco, mais, tá bom? Mais é piu. Mas é má ou peró. Viu que aqui nós vimos um má. Mas te amo. Mas te amo. Piu é mais, tá? Vamos confundir isso. Piu é mais. Mas e mas é má ou peró. Aqui. Escusa se não parlo piano, mas se não urlo, muoio. Não sei se sai que te amo. Escusa se não parlo piano e desculpe se não falo. Tu, eu, não parlo, se eu não falo, vai cinho, vai cinho, piano. Parlare piano é parlare a bassa voce, bassa voce. Parlare piano. Tu parli piano ou parli forte? O teu timbro de voz é alto ou é baixo? Se é baixo, vou dizer que tu parli piano, ok? Então, você já deve ter visto piano com o significado de devagar. Mas aqui, ele não está falando que ele fala devagar. Aqui ele está falando que ele fala baixo. Ai, como que eu vou saber se piano se refere a baixo ou devagar? Ou ao instrumento? Ao piano? Toca piano? Depende. Depende do contexto. Aí você vai identificar ali no contexto. Vocês vão ver que nessa mesma música tem de novo essa palavra piano, mas com outro significado, não baixo, tá bom? Então, piano pode ser pianoforte, que é o instrumento musical, o piano, né? Pianoforte, que pode ser para os íntimos, somente piano. Piano também pode ser devagar. Aqui poderia ser. Escusa se eu não parlo piano. Desculpe se eu não falo devagar, ou seja, ele fala rápido. Mas como que eu sei que ele está se referindo abaixo e não devagar? Porque aqui ele diz assim, ó. Mas se eu não urlo, moio. Mas se eu não grito. Urlar é gritar. Mas se eu não urlo, se eu não grito, moio. E eu moio. Eu morro. Tudo presente aí, tá? E eu urlo, e eu moio. E eu parlo. Tá? Tá falando sempre dele. Então, por isso que eu sei que é devagar. Desculpe. Por isso que eu sei que é baixo e não é devagar. Poderia muito bem ser devagar. Nossa, se fala muito rápido. Escusa se eu não parlo piano devagar. Mas aqui a gente vê que é baixo. Sabe que eu tenho uma conhecida aqui? Que o sobrenome dela é parla piano. Engraçado, né? Você conhece algum sobrenome assim, engraçado? Um sobrenome com um significado? Tem vários sobrenomes compostos aqui. Tem um que é... Mudando aqui. Petsopane. Petsopane. Pedal de pão. Aqui se usa dizer também, quando uma pessoa é muito boazinha, é um peço de pão, né? Essa ideia é um peço de pão, né? Tem mangi festa, mangi festa. Come festa. Alguma coisa assim. Então, tem parla piano. Então, ela... Lá na casa dela, ninguém grita. Não sou se sai que te amo. Eu não sou se tu sai que te amo. Aqui faltam os pronomes, porque não é necessário colocá-los, né? Evidenciá-los. Mas, ó. Eu não sou. Eu não sei. Verbo saber. Se tu sai. Se você sabe. Verbo saber. No presente do indicativo. Eu sou. Tu sai. Luio lei. Luio lei. Sa. Isso. Lui ou lei. Sa. Aqui tá. Ok. Lui ou lei. Sa. Noi sappiamo. Voi. Eh, vabbé, vai. Facciamo. Vabbé, viu? Vabbé. Noi sappiamo. Voi sapete. E loro sanno, sanno. Sanno. Dois ennis ali. Então, olha aqui. Non sou. Eu não sou. Eu não sei. Se tu sai. Se você sabe. Que eu sou. Que tu sai. Non sou. Se tu sai. Que eu te amo. Non sei. Se você sabe. Que eu te amo. E depois ele continua. Escusa. Mi serido. Mi, né? Mi, né? Que não porguê seria. Me, 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 desculpe, desculpe, me. No italiano é mi, tá? Quando você quiser usar algum verbo que precisa ir do pronome, você precisa especificar. Desculpe, me. No italiano é mi, aucunä, me. No italiano, tudo junto, me. Desculpe-me. Se, rido. Se, eu rio. Verbo ridere. Riorido. Desculpe-me, seu rio. Da limbarazzo vedo. Da limbarazzo vedo. Olha aqui de novo a preposição da, aqui ela, essa preposição é articulada, ou seja, ela tem o da mais o artigo, então aqui da limbarazzo, por que que ele está assim? Qual que é a coincidência dessa palavra aqui com aquela palavra atitude, né, que nós vimos antes? O que que elas têm em comum? Isso, ambas iniciam por vogal, então uma é atitude, né, começa com a, é embarazo, começa por i, são ambas vogais. Só que tem uma diferença, qual que é a diferença entre essas duas palavras atitude e embarazo, então o que elas têm em comum e o que elas não têm em comum? Atitude, né, é femenina, né, femenina, é femenile, é uma parola femenile, é embarazo, é uma parola masquile, uma parola masquile. Aspeta, vamos, ok. Então, femenile e masquile, olha só, masquile. Aqui é da limbarazzo, ou seja, por causa do, esse da indica origem também, tá? Então, por causa do embaraço, do embaraço no sentido da timidez, do acanhamento, tá? Então, é masculina, seria da lo, embaraço. Só que pra ter aquela fluidez, isso daqui é errado, tá? É errado, da lo, embaraço, é errado. A regra é, se a palavra começa por vogal, aquela vogal anterior do artigo, determina que aquela última vogal vai ser cancelada, que seria da lo, embaraço, então, aquele o ali vai embora e vai ser substituído com apóstrofo, então, fica da limbarazzo, ok? Então, olha esse cedo, qual, o que que é cedo? Cedo, cedo. Leia em português. Cedo, é a mesma coisa, mas não do cedo, de ser presto, né? Tipo, amanhã cedo, né? La matina presto, não. Do verbo ceder. Então, por causa da timidez, do acanhamento, eu cedo. Eu cedo, do verbo ceder. No italiano, é verbo cedere. Eu cedo, tu cedi, eu leio cede, final e, tu, final e, leio, ou lui, final e, tá? Então, eu cedo. Olha só que engraçado, muitas vezes basta adaptar, como antes nós vimos, tendo a mesma origem latina, muitas palavras mudam somente a pronúncia de algumas sílabas. Então, eu cedo, eu cedo, do verbo ceder, né? Então, por causa da timidez, do embaraço, do acanhamento, eu cedo. Te guardo, te guardo. Lembra o que é o verbo guardare? O verbo guardare não é guardar no português. É pegadinha do malandro. Guardare é olhar, olhar. No italiano, significa olhar, guardar. Então, te guardo fisso. Olha ali, fisso, fisso. O que é fisso? Fisso. É o nosso fixo. Lembra? Sassófono, sesso e fisso. Palavras que no português tem o xo, xa, xe. No italiano, serão xo, xa, xe. Né? Xi, su. Tá bom? Então, olha aí uma outra palavra. Continue escrevendo nos comentários palavras que no português tem o som xa, xe, xi, xo, xu. E aí a gente vê se no italiano funciona essa transição aí, essa adaptação. Então, fixo e tremo. É tremo. E eu tremo? Tremo por quê? A l'idea de averte a canto. Com a ideia. Olha só aqui a mesma coisa. Palavra que começa por vogal. Está aqui, é feminina, está no singular. Então, aqui, em vez de ser ala, ideia, porque ideia é feminino. Aquele a vai cair e vai ser substituído com um apóstrofo. Por quê? Porque esse daqui, a bonitinha aqui, começa por vogal. Então, eu tremo com a ideia de averte a canto. De ter você, verbo aqui, avere, ou seja, ter. Ter quem? Você, ti. Averte, haverte. Então, esse ti aqui indica o tu, ou seja, com quem ele está falando, para quem ele está dedicando aquelas palavras, né? Ter você. A canto, a canto significa ao lado. A canto. Então, eu tremo com a ideia de ter você ao meu lado. E sentir-me, tu, ou soltanto. E sentir-me. Aqui, a mesma coisa. Verbo sentir, mas quem é que sente? Quem está falando? Sentir-me. E eu me sento tua. E eu me sento tua. E sentir-me, tu, ou soltanto. E sentir-me, seu, somente. Por quê que é tua e não é tua? E sentir-me tua. Porque ele está falando dele. Quem está cantando aqui é uma figura do sexo masculino. Se fosse eu falando, seria, né? E sentir-me tua, soltanto. E sono qui, che parlo, emocionato. E estou aqui. Eu sono qui. Io. Io sono. Eu estou aqui. Che falo. Io parlo. Eu falo. Che falo, emocionado. E sono, nimbranato. E os times dos atrapalhado. E sono, nimbranato. Hashtag, io sono, nimbranato. Ou io sono, nimbranato. E sou, e sou atrapalhado. Aí, depois, ele diz. Ciao, come stai? Oi. Este ciao, come stai? Se percebe pelo come stai, que ele está chegando. Que ele está cumprimentando no início de uma conversa. Ciao, come stai? No italiano se usa ciao para chegar e para ir embora. Esse ciao é muito informal. Então, é o nosso oi. Ciao, come stai? Oi, como você está? Tu stai? Tá bom? Tá bom? Então, stai se refere a você. Está falando diretamente com a pessoa. Oi, como você está? Domanda inútil. Pergunta, domanda. Pergunta inútil. Alguém me perguntou esses dias qual que é a diferença entre chiedere e domandare. Aqui, no caso, domanda é pergunta. O verbo é domandare, perguntar. Qual que é a diferença entre chiedere e domandare? Domandare, muitas vezes, significa perguntar. E chiedere, muitas vezes, significa pedir. Para não ter dúvidas, fixe isso aí. Domandare é perguntare, chiedere é pedir. Com o passar do tempo que forem ouvindo italiano, vocês vão ver que em algumas situações, você pode usar um ou outro, vai ser facultativo. Só que isso vai com a prática, com o tempo. É inútil ficar aqui dando exemplos. Isso aqui é com a convivência com o italiano. Então, pergunta inútil. Aqui, este ame é só um reforçativo. Não seria necessário, né? Mas o amor me torna, me torna previsível. Só que aqui ele reforça dizendo, mas a mim o amor me torna previsível. Parlo pouco, lo so é strano, guido piano. Será o vento, será o tempo, será o fogo. Parlo pouco. Falo pouco, lo so é strano. Lo so, que que é lo so? Aqui, ó, aqui, ó, 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 ó. Que que é lo so? Lembra? Sa qui? Lo so. Eu sei. Lo so, verbo sapere. Parlo pouco, eu sei, é estranho. Que é o italiano falando, né? Eu falo pouco, eu sei, é estranho. Que estranho mesmo, né? O italiano fala tanto. Guido piano, guido piano. Olha de novo aqui a palavra piano. Guido, eu dirijo. Verbo guidare. Io guido. Tu guidi, com i no final, e lui, eu lei guida. Guida. Então, eu guido, tu guidi, e lui, eu lei guida. Verbo guidare. Dirigir. Então, ele diz aqui que eu dirijo piano. Significa que ele dirige baixinho, baixinho? Não. Aqui é o outro significado da palavra piano. Piano, antes, nós vimos que era baixinho. Escusa se eu não parlo piano. Desculpa se eu não falo baixinho. E aqui, lui, eu disse guido piano. Lembra qual que pode ser o outro significado? Nesse caso, é devagar. Parlo pouco, lo so, é estranho. Guido piano. Falo pouco, eu sei, é estranho. Dirijo devagar. Será o vento, será o tempo, será o fogo. Este, será, será, verbo essere, no futuro, será. Só que, neste sentido, exatamente como no português, ele não dá uma ideia de futuro. Ele dá uma ideia de dúvida. Será isso ou será aquilo. É um outro uso que no italiano se faz idêntico ao português. Sabe? Então, por exemplo, aqui, não está dizendo que será o vento, no sentido de vai ser o vento, ou vai ser o tempo, ou vai ser o fogo. É no sentido de será, dúvida, tá bom? Suposição, será o vento, será o tempo, será o fogo, será o vento, será o tempo, será o fogo. E aí, de novo, vem para o refrão. Escusa se te amo e se te conheciamo da dois meses ou pouco più. Escusa se não parlo piano, mas se não urlo, muoio. Não sou se sai que te amo. E aí, qual foi a sacada dessa aula? O que você aprendeu, que vai ficar aí gravado na sua memória, que você gostou, que você não sabia, e que você vai se lembrar? Escreva aqui nos comentários. Pode ser que outra pessoa não tenha notado o que você notou. E é isso. Nos vemos na próxima aula. Se você também quiser participar da votação das músicas que estudaremos aqui no canal, é só ir lá no Instagram e ficar ligado nos stories, que eu posto sempre lá, dou as opções lá. Aceito sugestões também. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.